A Rede Pública de Ensino inicia a partir de hoje as matrículas de novos alunos para ingressar este ano de 2017. Mas para dar os detalhes sobre este assunto, está aqui ao meu lado Darlene Liberato, ela que é gerente de matrícula e vai falar um pouquinho para a gente sobre, inclusive, sobre um aplicativo que foi criado para este ano para facilitar e agilizar as matrículas desses alunos, não é isso? Bom dia a todos. Hoje inicia o processo de atendimento a aluno novo, aluno fora da rede, aluno novo quer dizer aquele aluno que não estudou na Rede Pública em 2016, aluno que vem da rede particular, aluno que vem de outros municípios e até de outros países. E os documentos necessários são duas fotografias, sete do nascimento, um documento de identificação do responsável e também o CPF, se ele tiver, ao comprovante de residência e o comprovante de escolaridade. Agora, as pessoas que querem fazer a rematrícula ainda tem tempo ou já passou o período? A rematrícula já passou o período, também a transferência já passou o período. Agora, essa semana, até o dia 20, vamos atender alunos novos. Após esse período, na segunda-feira, no dia 23, atenderemos a todos os alunos que ainda têm algum atraso, por algum acaso, está atrasado, se mudou e agora não conseguiu transferir, mas ainda tem chance de se transferir e de estudar esse ano na Rede Pública de Ensino. Quais são os pontos que as pessoas podem fazer as matrículas? Na web, pelo site e também pelo aplicativo. O aplicativo saiu super fácil, você baixa no Android, no Play Store, matrículas Amazonas e em cinco minutos, no máximo, você consegue uma reserva de vaga. Muito obrigado pelas informações. Então é isso, se você quiser matricular o seu filho para este ano letivo de 2017, basta baixar então esse aplicativo Matrículas Amazonas, que é bem fácil e consegue uma vaga para o seu filho. Italo Bianco, para o AmazonSat.